O Grazuca FC seque firme no seu principal objetivo dessa temporada. Ou melhor, no seu segundo principal objetivo. A gente tem que chegar nas oitavas de final da Emirates Cup. E no último episódio, a gente conseguiu vencer o Overhampton e passar pra próxima fase. E que o nosso principal objetivo é subir de divisão, subir pra segunda divisão, pra Championship. E olha só, a gente tá em primeiro com 66 pontos e aqui a gente tá muito bem encaminhado. Claro, se nada de errado acontecer, se o time não der uma de Botafogo. E temos uma grande novidade que é o seguinte. Eu não sei se vocês estavam ligados, mas o estilo de jogo do Grazuca FC era esse aqui, que joga com pressão alta o tempo todo. Só que eu achei que em alguns momentos o time não tava desempenhando bem, apesar de várias vitórias. É que o nosso time é muito bom pra divisão que ele tá, essa é a verdade. Então eu resolvi adotar o estilo de jogo padrão. Vamos ver como é que o time vai sair. Pode ser bom porque o time vai melhorar com o tempo, acredito eu. Mas o que teve de impacto negativo de cara? Notem que os jogadores estão com alguns pontinhos a mais, tipo o Evander, o Caio Jorge, o Kaique, o Jean e outros. Mas antes eles tinham muito mais pontos, porque o time já tava bem adaptado e também porque os nossos treinadores técnicos já estavam completamente formados. A gente tinha aí treinador técnico, especialista e competente em cada posição. Praticamente todos eles eram assim. Agora, no momento, a maioria deles é iniciante. E isso reflete ali no desempenho dos jogadores. Não no campo, mas naqueles pontinhos que eles ganham. E com o tempo a gente vai contratar os treinadores melhores pro nosso sistema atual de jogo, que é padrão. A maioria dos treinadores agora são tipo aqui ó, iniciante, entendeu? A gente tá correndo atrás de especialista e também de competente. E a gente já tem um jogo de Copa aqui importante, tá? O Oxford United pela EFL Trophy. A gente quer conquistar de novo esse título que a gente conquistou na temporada passada. O time tá um pouco cansado, mas eu vou com o time titular mesmo assim. Bom, partida começou. Bora ver como é que o time vai se comportar com essa nova tática, né? Olha o Sauer, boa bola, hein? Rapaz, que bolão. Boa. Evander. Que passe pro Caio Jorge, soltou o pé. Uh, na trave. Que isso. Boa jogada. Boa jogada. Aqui. Ó o Caio Jorge de novo. Ai, Caio Jorge. Caio Jorge. Foi bem. Cruzou. Vamos. 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 É isso. O time tá jogando bem, tô gostando. Final de jogo 1x0, gostei. O time tá se adaptando ainda, mas foi bem. Melhor que o Oxford. E sofreu muito pouco. O time titular tá bem cansado, eu tinha mostrado pra vocês. Então vamos jogar um pouco com o time reserva. E a parada é o seguinte, a gente tem vários jogos seguidos. Então a gente tem que descansar esse time titular pra focar nos jogos da Copa. Eu acho que a gente vai conseguir subir de divisão tranquilamente. Por isso que eu tô falando em focar nos jogos da Copa. Das Copas. Emirates e a EFL Trophy. A gente vai enfrentar o Bradford. O time reserva já tá postado e eu vou dar uma simulada pra gente ver como vai ser a força. Como o time vai aí simulando. Agora que a gente mudou o sistema de jogo da equipe. Então vamos lá. Simulação rápida. Perdeu, hein? Hum. Gostei disso aqui não. 2x1 pros caras. Preocupante. Preocupante. Olhando a classificação, a gente tá muito bem ainda. 66 pontos. O segundo colocado tem um jogo a mais que a gente. Então se a gente vencer, a gente pode até abrir mais pontos pro segundo colocado. Agora dá pra voltar com o time titular. Que a gente não vai ter jogo de Copa depois. Vai ser liga de novo. E eu vou simular de novo agora pra gente testar o time titular simulando. Fazendo esses testes, já que a gente mudou o sistema da equipe. Então bora lá, Brazuca. Vamos ver se a gente consegue vencer. E o time titular já mostra aí uma performance melhor, né? Sauer e Caio Jorge. O artilheiro faz. Outra partida é pela Liga agora contra o Rotterhan, que tem 50 pontinhos e tá na quinta posição. Vamos utilizar o time reserva de novo pra gente fazer mais um teste com eles. Só que dessa vez eu vou pro jogo. Vamos lá, Brazuca. Temos que vencer com o time reserva também. Uh, a bola pro alemão que enfiada. Solta o pé. Aplaudindo assim, tá? Porque foi um golaço. Cara, olha o que o Bressan fez, mano. Foi um passe perigoso que eu fiz? Foi. Mas dava pra fazer um passe tranquilo pro outro zagueiro ali. Só que ele passou fraco. Sendo que eu apertei o botão de passe forte. Eu segurei pra ele fazer o passe forte. Boa bola. Solta o pé. Tá lá. 2x1. Futebol é fácil. É isso. Rapaz, a bola nas costas aqui. Driblado. Tocou. Boa, Bressan. Aí, o Washington já foi bem agora. Deixou pra trás o primeiro. Vai levando. Jogadaça. Jogadaça. É isso. David Washington. 3x1. Falta pra eles, hein. Vamos ver o que os caras vão aprontar. Será que vem direto? Tem jogadinho ensaiado. Chute. Tomou. Tomar golzinho assim? Sério? Pra ele deixar o jogo novamente disputado aí. Boa bola. Quem é esse aqui? É o Igor. Promessa. Alemão. Já ia meter o pé ali. Pênalti. Pênalti. Vamos deixar pro experiente Tyson. Vai, Tyson. Na experiência. Na experiência. Ica! 4x2. Que jogo maluco. Corria jogando bem. Ai, só foi elogiado. Tem que ficar quieto mesmo. Rapaz, o Green botou o Bressan pra correr. Calma que o Bressan tá aqui. Driblado. Cuidado, cuidado. Não dá área pros caras. Meu Deus do céu. Asnar salva. Rapaz. Rapaz, que arrancada. Boa bola. 4x3. 4x3. Só não vamos tomar agora, né? Leva a bola lá pro fundo. Calma, 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 time. Meu Deus! Era do goleiro. O juiz acaba quase que a gente tomou no final. Caramba, esse time meio que morreu, hein? Time reserva aí. Deu uma morrida no final do jogo. Brazuca rumo ao título. Respeito, Brazuca. É um time novo? É. Mas é um time que cada temporada que passa tá ficando mais forte. A gente vai pegar o famoso CU agora. O Cambridge United. É, esse é o time que a gente vai enfrentar. Depois do jogo contra o CU, teremos um jogo de Copa. Vai ser a EFL Trophy contra o Huddersfield. Mas eu estou de olho nisso aqui, ó. No Brentford. Pela Emirates Cup. E é fase 5 ainda. Eu tenho que passar da fase 5 pra chegar nas oitavas de final. Acredito eu que dá pra ir com o time reserva de novo. E é mais um teste. O CU tá na zona da degola. Vamos ver se o time consegue ganhar simulando. 2x1. Simulação aqui tá passando perrengo. O time reserva. Correia, a promessa, fez o gol. E o David Washington novamente marcando. Dando a vitória pro Brazuca. Detalhe, começamos perdendo o jogo. Atenção, Brazuca. Vamos acordar. Inclusive o Washington tem sido muito procurado por vários clubes. Dá uma olhadinha ali, ó. Mas eu venho rejeitando tudo porque eu acho que ele é importante pro elenco. Apesar de ser reserva. Vai que ele vira titular, ele tem muito potencial. Então eu vou rejeitar tudo. A não ser que apareça uma oferta tipo de 20 milhões, 30 milhões. Aí não tem como segurar. Já contra o Huddersfield é semifinal. Então toda a tensão redobrada aqui. E obviamente time titular pro jogo. O cara tá marcando bem. Ó o Marco Antônio. Dá pra furar aí, hein, Marco Antônio. Ó, caiu o Jorge. 1 a 0 pro Brazuca. O artilheiro faz. Por enquanto o Brazuca vai assegurando a vaga pra grande final da EFL Trophy. Lembrando que a gente ia atuar o campeão. Caiu o Jorge, escapou pelo meio. Vai o Caiu Jorge. Jogadaça. Nossa, quase um golaço. Os caras chegando. A gente fechando. Boa bola. Girou em cima do zagueiro, mano. O zagueiro ali foi infantil. Rapaz, o Coroment tá enchendo o saco. Lá vem ele de novo. Dança perigoso. Ah. Golzinho de FIFA e EFC safado. Vai correr. Vai pra cima. Cruzou. Isso. O Washington entrou agora. Jogadaça do Corrêa também. Empatamos o jogo. Segundo tempo, bem ruim do Brazuca, mas a gente consegue o empate. Olha como o Corrêa levou bem lá na linha de fundo. Faz o cruzamento. O Washington... Cara, tô achando que o Washington tá merecendo roubar a vaga do Anthony, hein. Ele tá muito mais efetivo nos jogos. E aí é pênalti, amigo. Vamos lá. Já. Começa bem. Evander. Lá vai Evander. Ai, pegou, velho. A gente bateu bem. Jean não pegou. Quase, 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 quase. Caiu o Jorge. Boa. Vamos lá. O Jean... Tá bem. Agora não teve chance. O Jean vai bater? Que isso? O Jean vai bater? Fala dele. Que isso? Eu fiquei apertando pra ele naquele lado. Ele não... Ele esperou a bola ir pra ele cair. Que isso, jogo? O Washington entrou e deu a esperança pra gente. Boa. Vamos lá. Coroal. O cara também jogou bem. Bateu bem. Corrêa entrou bem também. Vai correr. Isso. Isso. Jean, 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 Jean. Lizeiro, capitão. Vai, Lizeiro. Muito bem. Muito bem. Vai perder. Vai, manda na trave. Jean! Pegou. Inacreditável. Lá vai o Marcos Antônio. Acabou. 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 O Brazuca passa nos pênaltis, mas passa. Que isso, mano. Rapaz do céu. Jean, que defesaça ali, hein? E o Jean meteu gol de pênalti. Que personalidade. Tá maluco? Passamos. Agora temos o jogo aqui pela EFL novamente. E é o seguinte, né? Esse jogo aqui, a gente tem que jogar com reserva, porque depois tem o jogo da Copa. O famoso jogo da Copa aqui contra o Brandford, que vai ser pegado, né? Pela Emirates Cup. E o time que a gente vai enfrentar, o Plymouth, tá na quarta posição. Então é um jogo pesado. O time reserva vai ter que se provar de novo. E é assim, né? Eu tô de olho no Anthony. O Anthony não vem fazendo boas partidas e o Washington tá pedindo passagem. Olha o Washington. Boa jogada pro Alemão. Vai o Alemão. Ele bate firme. Ele bate firme! Tá jogando muito. Os dois. Alemão e o Washington. 1x0 pro Brazuca. Errou! Curou a bola o nosso jogador, mano. Inacreditável. Ele tava com o domínio da bola e ele errou o passe. Ele furou. Olha ali, ó. Agora, ó. Ah! Foi o Lima, hein? Foi esse cara aqui, ó. Vou ficar de... Olha, filho. Numa dessa vai ser demitido depois dessa, hein? Que raiva, mano. Era fácil o lance. Correr. Ele é habilidoso aí, ó. Ele é muito bom aí, cara. Ah! Eu mandei passar pro meio da área, pelo amor de Deus. Qual é, velho? Olha o chute. Ah! Foi na mão do goleiro esse chute, mano. Cara, olha isso, mano. No meio, um chute. Caramba, hein? Tomamos um gol desse. Vou te contar aí, meu goleiro. Essa derrota deixou tudo muito embolado. A gente tem um jogo a menos ainda que o Blackpool, que tá ali atrás da gente. Mas se liga, se liga. 75, 74. Não pode perder aquele jogo. Um pontinho era importante pra gente. Bom, eu tenho falado que o Emirates Cup é muito importante por conta disso aqui, ó. Os objetivos do treinador, né? Eles querem que a gente chegue nas oitavas. E agora eu descobri que a gente chegou nas oitavas. Então a fase 5 é oitava de final. Acabei de descobrir que isso não tava cumprido aí no último vídeo. Então, beleza. Conseguimos esse objetivo que é muito importante pra gente. Por que não sonhar em algo mais? Passar de fase? Quanto o Brandford? O Brandford que está na Premier League. Então o nível deles é muito acima. Apesar de eles estarem lá na zona de rebaixamento. Mas é Premier League. O jogo vai ser na nossa casa. Deixa eu dar uma olhadinha no time dos caras. Tem vários jogadores super interessantes aqui. O Sanches tá ali. Renato Sanches, português. O Correia, atacante argentino. Se liga aí, hein? Tem um Becker na reserva. Excelente jogador também. Tem peças muito fortes. O goleiro é bom. O Bauman. A gente vai com o time titular, obviamente. E é isso. A gente também tem peças boas. Só pra lembrar pro Brandford. Ó o time chegando bem. Cai o Jorge. Cai o Jorge. Bateu! Gol! 1x0 pro Brazuca no primeiro ataque. Vai lá, meu goleiro. Pega! Levander. Bolão pro Sauer. Vai o Sauer. Ganhou. Protegeu. Protegeu de novo. Vai o Sauer. Traz. Bateu. Olha o chute. Bloqueia a zaga dos caras. Olha o erro da zaga. Bola na frente. Custou caro, hein? Esse erro ali, hein? Custou caro. 1x1. Esse cara é chato, hein, mano? Incomoda demais o Arthur aqui. Arthur conseguiu pegar. Não. Boa, Kaique. E o Anthony foi pra direita, tá? Fazendo um teste que achei melhor o Anthony na direita. Só foi eu falar. Errou o passe. Nossa. Nossa, que bola. Nossa, Jean. Boa bola. Marcos Antônio é rapidinho. Outro na frente. Bateu cruzado. Pra fora. Falta pra eles. Falta pra eles. O jogo tá pegado. Não deixa bater. Vai dar escanteio? Não, né, mano? Lance perigoso de novo. Bola lá atrás. Tira. Tirou mal. Brigou. Ficou com eles a bola. Luizão. Anthony. Vai o Anthony. Arrancou bem. Boa, Anthony. Deixou no chão. Boa jogada no Washington. Cruzou. Ai, cruzou mal. O goleiro erra. Que isso? Que chance do Brazuca. Nossa. Só passe complicado. Cruzamento lá atrás. Ajeitou no meio. Chute, Jean. Olha a velocidade do David Washington. Boa jogada. Lá vai ele. Bateu. Caraca. O goleiro pegou. Voltou. Gol. Boa. Boa demais. Ele faz. E bota o Brazuca na frente, mano. Cara, olha a arrancada dele. Ele chuta, o goleiro pega. A bola volta pra ele, ó. E aí já era. O time fechou na marcação agora. Ah, juiz foi nada, mano. Juiz... Mano, como o juiz acha falta pra eles? Isso. Segurou bem demais. Pra acabar. Ah, adeus, Brent. Vai embora com Deus. O Brazuca passa a vitória gigantesca. É um jogo muito complicado. E esse jogo me fez pensar uma coisa. Provavelmente teremos mudanças no time titular. Acho que o Sauer vai perder a vaga. O Anthony vai pra direita. E o David Washington vai pra esquerda. Tá pedindo passagem. Tá jogando muita bola. Agora a gente vai pegar o Lincoln. Que tem 40 pontinhos pela EFL League One. Jogo pra time reserva. Ainda mais que não vai ter jogo aqui, eu acho, nessa semana aqui. Então o time titular vai descansar. Depois desse jogo duro. Se a gente olhar... Ó, o time tá cansado. Nem tanto, mas tá cansado. Vamos lá, time reserva. Estamos com vocês. O Brazuca vence por 2x1. Dois gols do Corrêa. Nossa promessa tá jogando bem. E as ofertas por David Washington não param, tá? Ó, tão oferecendo esse jogador aí. O Khalid Al-Ghanan. Mais uma grana. Sete milhões é alguma coisa, né? Não vamos vender, né? Não vale. Todo mundo quer o Washington, né? Inclusive ele vai virar titular. Fase dele é tão boa. Todo mundo quer contratar ele. O tempo todo recebendo proposta. É bizarro. Jogo da Liga aqui. Depois o jogo importantíssimo da Copa. Mas olha só. É uma semana de distância basicamente. Domingo e só no outro sábado. Então dá pra jogar com o time titular nos dois jogos. A gente vai pegar esse time que tem 41 pontos. A gente tá com 78. E um jogo a menos que o segundo colocado. Time titular fora de casa. E o jogo acabou empatado. Não foi ruim. E bom, agora é o jogo contra o Son Hampton pela fase 6 da Emirates Cup, cara. Já estamos muito longe. Mais do que a diretoria esperava. Então é excelente o nosso desempenho aqui contra o Son Hampton. Um time complicado. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E aqui a gente vai ter de fato a mudança no time titular. O Sauer vai pro banco. Anthony na direita. E Washington na esquerda. Vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e até mais. A gente vai ter de fato a mudança no time titular.